Esse morro ele se chama de Meruri, Meru é uma raia, Bri que é essa pedra que fala pedra, morro, ele refere muito as pedras que formam morro, então nós estamos em cima desse morro e o nosso velho vinha para cá para pescar aqui nesse rio que passa aqui embaixo, aí eles sempre matavam muita raia, eles pegavam esse mesmo, ele era vítima da raia, aí eles decidiram nomear esse morro de Meruri, eles moravam para cá, lá naquele último morro lá, perto do morro lá, se chamasse Tacho, onde o Salesiano descobriu, bem no meio dos dois, né? É, bem no meio dos dois, mais ou menos ali, aí na hora que o Salesiano descobriu os povos Bororo, onde que a Santa também avisou o cacique que esses pessoal não são gente ruim, são gente boa, eles podem transformar eles em outros lugares, né? Tirar eles da violência, né? Na época Bororo vivia muita violência, guerra, muita coisa acontecia aqui. Aí eles vêm para cá, toda vez vêm para cá, pescavam, matavam raia, matavam peixes, ou eles eram vítimas da raia mesmo, aí eles voltavam, puseram esse nome aqui de Meruri. Meruri, Meruri era raia, fria essa aqui, a pedra que é o morro que estão em cima deles. Eles andavam muito aqui, né? Essa região aqui todinha do centro-oeste era do Bororo, né? Antigamente. Até lá, indo lá para o Corumbá, para lá, indo lá para o sul, para lá. Quer dizer, onde dá para ver aqui era tudo Bororo? Tudo era Bororo, sim. Já pode dar uma olhante assim, até para lá do Rio das Morte, para lá, era tudo Bororo. Andavam muito aí, caçando, descando, coletando as frutas, coletando mel, as mulheres tinham que caçar o mel para alimentar seus esposos, seus crianças. E aí, então, eu cheguei aqui, formaram, faltou, eu acho que falta de água lá nos tachos, eles vieram aqui. Aí, formaram esse muro, Meruri, que é essa aldeia, agora que tem esse nome desse muro, né? Aldeia Meruri, referindo ao muro, né? Primeiro, era a raia, referindo a raia, que eles estão perto desse muro, estão eles referindo, eles dois juntos. Aí, fizeram a aldeia, aí a aldeia tem esse nome de Meruri. Aí, depois, eles aprenderam, ensinou o salejano, ensinou o nosso centro de rezar, né? Eles sofreram muito a diferença, a frequência de modificação da linguagem, né? Porque, na época, eles viviam dependendo do governo, o governo, eles tinham que obedecer, senão o governo não ia expulsá-los de novo, né? Aí, não é até mais como cuidar dos povos bororos. Parece que eles conseguiram, né, conquistar a vitória para a população dos povos indígenas do Brasil, que era para ser destruído naquela época lá. Aí, então, eu cheguei aqui, nessa aldeia, acho que por causa de estar com mais ou menos, acho que 4 anos, 6 anos por aí, né? É frequentar a escola aqui, aqui eu aprendi a falar português, aprendi a ler. Teve demais, os bororos também, os professores que tinham a câmera, achava bonito, eles fotografando, vendo aquelas flash, né? Cada um exibindo as suas fotografias. Aí, eu gostei também, comecei a comprar a câmera para mim, o que eu fiz. Aí, para não conseguir uma câmera, eu estava trabalhando, cuidando da pele, aqui, né? Aí, o primeiro recurso que consegui, eu comprei uma câmera também. Não é tão boa, não, mas eu consegui, comecei a registrar. Até hoje, eu guardo ainda as imagens, ou negativa, né? Eu queria ainda fazer a história, contar a história, mostrar as minhas imagens, que foram tiradas por mim. Antes de me entrar no mundo das máquinas, antes de me conhecer as imagens, os enquadramentos, a quantidade de luz que a câmera tem que receber, né? Antes disso, eu tinha essa visão, eu tinha esse meu, a visão. Aí, eu passei, né? A doutora Ivone criou o museu, aí eu passei a filmar, já com a imagem, com o movimento. Com o movimento, eu comecei a gravar o funeral. Eu, experimentalmente, o vídeo que eu fiz do funeral, ele não é um trabalho, assim, definido, profissionalmente, mas ele é um vídeo que conta a cultura nossa, que fala sobre o nosso ritual mais sagrado, que é o funeral. Então, eu decidi entrar aí, por causa do Fantástico, que mostrou a imagem proibida, para o nível nacional, né? Não podia, né? Mostrar, né? Aí, mostrou, assim, então, violaram o nosso ordem, na verdade, né? Vilaram a ordem do nosso ancião, que já faleceu José Carlos. Nós violaram a ordem do cacique, que é o finado Renato, que já faleceu também, né? E violaram também a ordem do cacique do Meiruri, que hoje, na época, ele era cacique, hoje ele é cacique atualmente, né? Ele foi reeleito de novo, né? Ele, a gente fez um, assim, severamente proibida, né? Não pode mostrar as imagens, assim, de qualquer jeito, né? Então, é isso aí, aí eu fiz o vídeo, e aí hoje continuo também trabalhando, ainda tô parado, mas eu continuo, queria trabalhar, eu quero continuar ainda, ainda mostrando os vídeos. Eu, meu sonho ainda é, onde exibir os vídeos, seja meu, seja dos outros borórios que estão iniciando. Você ajudou alguns, inclusive, carajás e chavantes a fazer filme, né? Sim, aí eu torço muito pra que esses que estão iniciando, que toca pra frente, que leva seu sonho pra frente, que não seja só eu que trabalha no vídeo. Que seja de Marios Borórios, né? Tanto como Gomes Carneiro, Tadarimana, e outros mais aldeias Borórios, que é onde existe Borórios, que tem a sua capacidade de registrar o seu movimento, registrar a sua cultura, né? O que tem, né? O que nós temos, temos que registrar, pra gente sempre guardar, né? Assim eu digo pra todo o meu povo Borórios, que estão na aldeia, né? Aí então, eu passei também, fiz o curso de aula de movimento da câmara, lá em Campo Grande, no Vídeo de Brasil, para os índios terrenos e Guaraní. Aí foi no programa dali, eu ensinei eles como que fazem, eu ensinei principalmente o movimento da câmara, o corpo, a postura, pra poder a gente conseguir... Eles adquiriram as imagens, o melhor possível, né? Através de uma filmagem, né? Aí depois eu fui em Chavante, né? Sangradouro, acho que foi em 2012, uma outra oficina de vídeo, ensinando também o mesmo processo que eu ensinei para os Caioá Guaraní e Terena, em Campo Grande. Inclusive, o Sérgio Bairros esteve lá, ele participou do nosso curso. Aí hoje, eu acredito que eles continuam ainda trabalhando. Eu fui em 2011, em Santa Isabel, direto de Santa Isabel, eu cheguei até no Fontoura, pra orientar um amigo meu lá, Carajá, pra fazer... Pra fazer documentário dele, pra fazer documentário dele, do chamado Reito Rocan, parece que é uma iniciação das crianças, mais ou menos isso aí que eu percebi, né? Só que eles levam as crianças lá, ele tem várias funções lá, então eu ajudei isso aí também, até ali. Aí eu... No último vídeo que eu fiz, né? Que eu tava em... Tava em... Tava nós todo mundo, eu Divino, Chavante, o Janahu, tava ali em Rio, umas 20, nós fizemos um vídeo de 5 minutos, tá no YouTube, a Carioca, tá lá, né? Nós tivemos o apoio do CDIF também, né? E outro mais, a entidade que se fala, né? Que nos apoiaram também, né? O Comitê Interribal, com o Marcos Tereno, né? O Carlos Tereno também, nós tivemos apoio dele pra fazer esses vídeos aí. E aquele encontro foi importante, né, Paulinho? Foi muito importante. Porque teve bastante protesto indígena, né? Aí, isso aí, esse vídeo é importante, né? Até... Até, não só do Brasil, mas também dos outros indígenas do outro país, são vivendo tudo ali, que você encontra aí. Tá ótimo, Paulinho. Muito obrigado pelo depoimento, viu? Tá aí.